Olá, gente! E chegou aquele dia de mandar aquele abraço bem especial, bem alegre. Você já tá dormindo? A sua fotinha vai aparecer aqui do lado, beleza? Um abraço pra Ana Paula, lá de São Paulo. Beijo, Ana Paula, pra Sá Dias, lá de Viana Espírito Santo. Não posso falar rápido pra parecer sadinha, né? Um abraço também pra Adrian Felipe, de Viana Espírito Santo. Eliana Mária, de Ibirité, Minas Gerais. Davila Dir, de Cariacica, Espírito Santo. Um abraço também pra Fernanda Lopes, de Campos, Rio de Janeiro. Também pra Xena Santana, de Itumbiara, Goiás. Um abraço também pra Monique Félix, do Rio de Janeiro. Um abraço também pra Guilherme Henrique, de Astorga, Paraná. Também pra nossa querida Valdete, de Oliveira, Vila Velha Espírito Santo. Um abraço também pra Lene Lima, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Caleal, de Caruaru, Pernambuco. Quero mandar um abraço também pra Jussara Araújo. Ela é lá de Sitileme, São Paulo. Beijo também pra Lene Lima, de Iracema, Ceará. Pedro Henrique, de São Paulo. Um abraço também pra Diana Carlos, de Macaé, Rio de Janeiro. Jefferson Morostico, de Londrina, Paraná. Um abraço também pra Gildeane Magalhães. Ela é lá de Alto Paraná. Um abraço também pra Michela Marques, de Araras, São Paulo. Um abraço também especial pra Alcione Varley. Ela é lá de Torino, Itália. Rapaz, o pessoal da Itália tá junto com a gente. Beijo pro pessoal lá da Itália. Um abraço também pra Flávia Moreira, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço também pra Leila Dias, de Osasco, São Paulo. Beijo também pra Tamara Leonardo, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um abraço também pra Cíntia Góes, de Uberlândia, Minas Gerais. Uai! Um abraço também pra Miria Kuyper, de Canoa, Rio Grande do Sul. Temos também a participação de Jéssica Godinha, lá de Bambu, Rio de Janeiro. Beijo pra você, Jéssica. Liviana e Souza, de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço também pra Neuza Rodrigues, de Pacatuba, Ceará. Beijo também pra Adriana Francisco, de Petrópolis, Rio de Janeiro. E pra Geana de Souza, de Jequitinhonha, Minas Gerais. Esses são os nomes que participaram do vídeo do abraço. Tivemos muitas participações, viu Fred? Mas muita gente. E nós selecionamos os 30 primeiros, tá bom? Não se entristeça. Você que não entrou nesse vídeo, vai ter outros vídeos do abraço. Seu nomezinho vai ser citado aqui, tá bom? Vem, tu, tchá, tchê, tu, tchá. Bom pessoal, nós selecionamos 30 nomes primeiros. Não fica triste você que não entrou dessa vez. Continue participando, né? Interagindo, o Fred também quer conhecer você. Ó, contorcionista. Então não fica triste, tá bom? Toda vez que sair o vídeo do abraço, corre lá pra participar, tá bom? Porque não dá pra colocar todos os nomes pro vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Tá ok? Ó, a listinha tá aqui. Tá vendo? Tá todos os nomes primeiros que eu peguei. E não deixem de participar dos próximos vídeos do abraço. A todos vocês um meu grande beijo e muito obrigado. Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço